Eduarda, aonde que a gente tá aqui no Roblox? Marcelo, a gente virou bola de futebol, vou até fazer um gol aqui, ó, vambar! Que isso? Não, gol! Gol! E também para que o pessoal vai achar que a gente é maluca. Mas a gente é. Eduarda, exatamente, hoje a gente virou uma bola de futebol aqui, ó, inclusive tem a nossa cara aqui, não sei se você percebeu, tem um olho ali, ó, sobrancelha, boca. É verdade, é verdade, Marcelo. É só uma bola de futebol não, ela tem coração também. E Eduarda, o nosso objetivo é passar nesse hobby gigante aqui. É, Boni, a gente é uma bola de futebol, tá? É só isso, né? É um hobby de bola de futebol. Exatamente, Eduarda. Então pode ser que fique um pouco difícil por a gente ser uma bola de futebol, mas eu acho que vai ser legal no decorrer desse desafio. Tomara que fique fácil, né, Marcelo? Pronto, Eduarda, toma cuidado, tá? Se morrer aqui, não volta. Que isso? Nossa! Ô, a bola de futebol pode escalar! Cara, Marcelo, ó, onde eu tô? Fih, também vou ficar aqui, fio! O trofé é meu! A gente é o centro do mundo. Ó, Eduarda, vambora, vamos continuar, porque a gente tem que acabar isso o mais rápido possível, ó. Use a câmera para mudar, como assim? Ah, Eduarda, a gente pode meio que andar na parede, ó. Nossa, mas isso aqui é muita tecnologia pra uma bola, Marcelo. Opa, cuidado! Negócio vermelho aí, ó. Se pisar, já sabe, rasta pra diagonal. Posso andar reta aqui, não preciso nem pular. É verdade, né, porque nem precisa pular. Jump, vamos jumpar então, bula. Cuidado, Eduarda, pula de novo, pula de novo. Muito fácil, muito fácil, muito fácil. Eduarda, agora já tem um pouquinho de equilíbrio aqui, ó. Que equilíbrio, Marcelo? É só continuar, ó. Meu Deus, eu posso passar até por cima aqui. É, Marcelo, você tá achando que tá difícil? Só tá no fácil ainda. Eu tô querendo que fique difícil. Ó, aqui, Eduarda, fácil demais. Muito tranquilo, a gente é bola de futebol. Calma aí, Eduarda. Pode ser que complique um pouco, porque o negócio tem uma subida com pulso pra fazer aqui, tá? Subida com pulso? Aí, ó, bora. Meu Deus, quase que você cai. Como é que eu paro aqui no escorrego, se eu sou uma bola de futebol? Era pra botar assim, ó. Não tem física, Eduarda? Não tem física. Não tem a mão no teclado e a bola não desce. Já achei muito fácil, porque não tem física. Será que é muito fácil, ou a gente quer muito bom, Eduarda? É, eu acho que a gente é muito bom, Marcelo. Ó, vambora. Agora tem que dar um zigue-zague aqui pra não cair, porque se a bola cair já era. E, meu Deus do céu, Eduarda, o chão virou lava. É oficial. Ah, Marcelo, isso aí, ó. Chega aqui pra tu ver, garota. É perigoso. Ah, Marcelo, isso aí é fácil, ó. Só sair andando. Ó o chão lava aí, ó. Não paro mais, Marcelo. Não para? Não paro mais. Eu não peguei o checkpoint ali atrás, eu sou maluco. Não paro mais, Marcelo. Não paro mais. Peguei. Que isso, Eduarda? Ai, pula. Foguete não dá ré. Pula, pula. Foguete não dá ré. Gente, ó, Eduarda, aqui já tem um parkour um pouco mais complicado, porque tu tem que ir pra direita. Marcelo, eu não parei de andar ainda. Eduarda, volta aqui, garota. Não parei. Gente, Eduarda... Parei, parei. Parei. Tu caiu. Parei. Não! Não, não caiu não. Eduarda, eu descobri que dá pra gente dar um double pulo, sabia? Sério? Exatamente, Eduarda. Clicando duas vezes, ó. Dá uma piscada na tela. E o que eu tenho que usar aqui agora? Não, não sabia. Não tem que usar nada não, Marcelo. Um, dois. Fih, eu sou o mestre do equilíbrio. Um, dois. Olha como eu sou bom. Você não é bom lá, não. Deixa eu fazer de novo. Eu já queria fazer de novo mesmo, filho. Vambora. Conseguimos, passamos, Eduarda. Não, não. Ai, meu Deus, quase que eu caio. Sozinho. Meu Deus, cuidado. Não faça isso, Eduarda. Marcelo, o checkpoint... Quase disse que o checkpoint não saiu. Eu peguei meu checkpoint já. Puxi, cara, que eu buguei o mapa, Marcelo. Você viu? Eduarda, não, mas eu acho que isso é preocupante. Não é pra bugar o mapa nenhum, não. É verdade. Será que dá pra ir pela parede? Fih, vou pela parede. Eu vou pelo meio, mais fácil. Não, tem como... Eduarda, tem como por lá? Mentira, onde? Olha onde eu tô. Tem como eu vir pra esse checkpoint aqui, ó. Vambora, Marcelo. Vambora. Não, Eduarda, eu quero passar de todos os desafios. Para de palhaçada. Vamos cair lá embaixo. Ah, caramba. Eduarda, você não é boa sendo bola, então seja uma boa bola. Então tá bom, você vai ver. Puxi, calma aí, calma aí. Marcelo, você não salvou o checkpoint. O meu salvou, Eduarda. Olha, isso aqui ficou... Uh, consegui passar. Tu foi por cima, Eduarda. Aqui, ó. Só pulando, Marcelo. Gente, a Eduarda tá burlando o sistema, gente. Não pode fazer isso. Marcelo, é só sair pulando igual doida. Aqui, ó. Tá, eu vou tentar usar a sua estratégia de sair pulando igual doida. Eu não sei se funciona muito, mas eu vou tentar usar aqui, Eduarda. Calma, pula, pula. Boa, Marcelo. Aqui, calma. Tô indo bem, Eduarda. Boa, Marcelo. Ó, só indo no fluxo. Vamos no fluxo, Eduarda. Ó, Fih, só pular aqui, ó. Calma, pula, pula. E ser bola até que não é tão difícil, né, Eduarda? Marcelo, eu achei que a vida de uma bola de futebol seria mais difícil. Eduarda, tá chegando no lugar onde a gente ia pular. O povo vive chutando a gente. Ah, é verdade. É logo ali na frente, Eduarda. Ih, aqui tem que subir uma parede. Boa. Cuidado com o parcozinho. Ai, quase que eu caio. Marcelo, eu tô muito boa de bola de futebol, Marcelo. Eu acho que eu me tornando bola de futebol, eu me tornei a maior parcoreira do mundo. Duou, 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 duou. Gente, eu acho que Eduarda ficou maluca sendo bola de futebol, que ela não para mais de andar. O que tá acontecendo nessa bola de futebol? Ó, opa, eu. Ó, Marcelo. Aqui eu vou subir, gente. Aqui eu vou me equilibrar aqui. Eu não preciso nem passar pelo parco ali. Boa. Pula do lado e pro outro. Pula do lado e pro outro. Vou embora. Aqui é pula do lado e pro outro, Marcelo. Só sai a galinha reta. Aqui, ó. Aqui, ó. Vou pela parede aqui, Fih, como quem não quer nada. Mas eu só saio. Mas tá muito fácil, eu só saio. Rolando. Caiu? Caiu, Marcelo. Eu não sabia que tinha que pular essa parte aqui, ó. Eu acho que tem que pular. Eu não tô com velocidade. Eu também não tô com velocidade nenhuma, não, Marcelo. Eu acho que é só pra... Tive que usar dois pulos, Fih. É, também. Tá enganando a gente esse negócio aí. Tá só o tamanho dessa parede aqui, Eduarda. Vamos subir ela. Porque tem lá em cima. Vamos subir ela. O que deu certo, gente, é dar a volta ali, né? Que dar a volta o quê? Que dar a volta o quê? Tem que dar a volta em nada, não. Quase, eu não peguei o checkpoint. Eu tô desafiando a vida. Marcelo, é só sair pulando igual um doido. Eduarda, eu não tô pegando o checkpoint, eu tô indo na fé, tá bom? Eu tô pegando o checkpoint, eu não sou bobo. Eu sou bobo, por isso que eu não tô. Cuidado, Eduarda, cuidado. Não, não! Não! Caí, mas já voltei, tá bom? Meu Deus do céu. Posso ter caído, mas já voltei em um curto espaço. Marcelo, esse é difícil. Esse é difícil. Esse é difícil. Eduarda, eu tô brincando com o negócio. Tá vendo que eu tô indo e voltando? Você não brinca não, viu? Eu ainda vou voltar. Olha como eu sou bom. Eu ainda volto e ainda vou de novo. Quase que você não vai, hein? Olha, Eduarda, vou de novo, ó. Marcelo, aqui eu vou por cima. Nossa, Eduarda, tá burlando tudo. Eu vou por baixo. Deixa eu ir por baixo. Nossa, caí. Calma, vai no sapato, Marcelo. Aqui eu vou por cima, Eduarda. Aqui é mais fácil ir por cima, Marcelo. Eu não vou por baixo, não. Meu Deus, quase que eu... Ah, ele que legal. Um túnel para bolas. Esse é futebol. Gente, que isso, Eduarda? Ai! Ô, não! Foi mal, já voltei. Ela tá dizendo que tá fácil, tá bom, gente? Já voltei, galera. Eduarda, para de ser ruim, filho. Vamos na fé. Eu não sou ruim, Marcelo. Eu sou a melhor pessoa que virou bola de futebol na face da terra. Eduarda, quantas pessoas que já viraram bola de futebol na face da terra que você já conheceu? Nenhuma, só a gente. Perfeito, ótimo. Ó, vamos pular aqui do lado, pular para o outro. E mais um checkpoint, Eduarda. E eu tô sentindo que a gente tá chegando no topo já, hein? Será? Não, Marcelo. Falta muita coisa. Olha pra cima. Gente, falta muita coisa pra gente passar, Eduarda. Falta muita... Muitos caminhos para serem explorados. Então vamos sem parar? Sem parar? Sem parar. Não pode parar, não pode parar de andar com a bola. Tá bom, tô andando. Tô andando diretão. Ó, eu tô andando diretão também, ó. Encontrei outra bola aqui. Pula pra cá. Ai, quase que eu não consigo subir. Nossa, eu não consegui. Morri. É preocupante aí mesmo, filho. Meu Deus, olha o tamanho desse parkourinho. Nossa, Marcelo, é muito difícil aqui. Eu não consegui, não. Eduarda, tem um parkourinho aqui que ele é longo. Sério? Esse aqui, olha só. Esse aqui. Parece ser fácil, mas eu tenho que pular bem longe pra conseguir ele. Nossa, é verdade. Ai, boa, Eduarda. Vambora, Marcelo, agora sem parar. Ó, vamos subir mais um pouco, hein. Sem parar? Sem parar, sem parar. Nossa. Ó, eu não paro nunca. Pulei, perfeito. Nada de errado, vou pular. Tudo certo, Marcelo, eu vou por cima. Oxi, não pode ir por cima, senão morre. Sério? Não pode ir por cima nesse? Deixa eu ver. É verdade, Eduarda. Esse realmente tem que passar pelo canto. Caraca. Eu consegui passar, foi fácil. Vou até voltar. Pra cá, boa. Calma, calma. Olha lá, Eduarda, pra cá. Vem, vem, vem. Vambora, Marcelo, vambora. Vambora, meu filho, vambora. Ó, não pode parar de andar, é uma regra que a gente mesmo criou. Uh! Aqui eu tenho que... Aqui, calma. Aqui, calma. Vambora! Marcelo, a gente tá indo bem, a gente tá indo bem, Marcelo, a gente tá indo bem. Eu não peguei o checkpoint ali, não. Tô vivendo. Você vive demais, Marcelo. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ai, 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 ai. Boa, Eduarda. Dois pulos aqui. Não! Essa regra... Nossa, Marcelo, o checkpoint não salvou. Tu voltou lá? Marcelo, nem sei onde é que eu voltei. Aqui, Eduarda. Não é tu aqui não, atrás de mim, ó. Ah, tá, que susto. Só pensei que eu tinha voltado um monte de coisa, viu? Não, garota, tu tá do meu lado. Para de ser maluca. Que susto, viu? Que susto. O que que, Eduarda, tá ficando maluco? Me desculpe, tá bom? Não, não. Nossa, eu vou... Cai. Eu vou subir aqui. Eu caí. Eu caí, Marcelo. Ah, Eduarda, vem que eu subi aqui no negócio, eu não sabia nem se pude. Eu subi direto. Boa, Eduarda, vem, vem, vem. Será que dá pra subir naquele ali? Ah, tá, é só subir por aqui, ó. Boa. Nossa, sobe tudo direto, que é muito mais fácil. Vou nem pegar checkpoint de tão bom que eu sou. Ah, eu peguei. Peguei porque eu voltei e tudo ali não vale a pena não, viu? Tá com trauma, né, Eduarda? Já viu que pegar checkpoint vale a pena, agora tu só pega checkpoint. Exatamente, Marcelo. Não vou dar mole, não. Ai, meu Deus. Cuidado. Nossa, a bola foi... Não! Cai, mas já tô voltando, tá bom, gente? Ó, cuidado nessa parte aí. É só tu ir direto, dar dois pulos. Vai na ferro. Não pode pisar no amarelo. Não, Marcelo, não pode. Mas por que a gente não pode pisar no amarelo? Pra que você quer pisar no amarelo? Sei lá, amarelo é uma cor legal de se pisar. Boa, Eduarda. Boa, boa, Eduarda. Pula. Meu Deus. Boa, vira pra cá. Ó, pulos arriscados aqui, tá bom, gente? Pulos arriscados, tensão. Música de tensão. Nossa, Marcelo, eu suei frio. Suei frio, minha bunda tá toda suada. Que nojo, Eduarda. Você tinha até cheiro de peixe. É melhor você tomar cuidado antes de você passar, que tá vendo o que acontece. É verdade, né, Marcelo? Eu devia tomar mais cuidado mesmo. Gente, o que é isso? Uma cor gigante? Poxa, eu subi. Eu só saí subindo, né? Eu subi assim também, pela parede. Tu acha que eu fui fazendo parkour? Quem faz parkour é bobo. É bobo, filho. O legal é burlar. Eduarda, já estamos mais que a metade aqui. Nossa, eu caí. Eu tô sentindo o cheiro da vitória. Quase que eu sinto o cheiro da derrota. Marcelo, eu senti o cheiro da derrota agora. Feião. Tu caiu, né? Caí. Eu acho que a gente já passou por mais de 92 fases, Eduarda. Que isso? Sério? Sério, é sério. Dá pra ver lá em cima. Tem pequeno fio. Nossa, eu caí nesse. Eu não calculei direito. Mano, tem um parkour difícil aqui, Eduarda. Um parkour difícil? É? Ai, meu Deus. Olha aqui esse parkour aqui é difícil, Eduarda. Calma. A gente só tem apenas um filete para estacionar a bola. Cuidado. Caiu, né? Caiu. Eu escutei a tua voz. Tu quase me deixou... Negócio difícil, galerinha. Você não estava falando que estava fácil, Eduarda? Mas, Marcelo, esse aqui está quase impossível. Gente, eu vou voltar de tão bom que eu sou. Eu volto o negócio. Eu sou bom. Tu não me atrapalhe não, viu, Marcelo? Tu não me atrapalhe não, viu? Boa, Eduarda. Eu vou por baixo, eu gosto de desafio. Eu vou por cima, porque eu já estou lá na frente, Marcelo. Eu já estou subindo uma parede aqui. Não está nada, Eduarda. Eu também estou. Não está nada, Fedorinha. Olha lá que eu estava na tua frente, viu? Uma corrida, então, né? Estou na sua frente, Marcelo. Está na minha frente. Eduarda, tu nunca vai estar na minha frente. Marcelo, eu estou na sua frente. Eduarda, você não está para mim. Marcelo, para mim, eu estou na sua frente. Sério? Aqui, ó. Caí! Eu não caí ainda, mas... Não, eu caí. Gente, difícil esse parco aqui. É só um bloquinho. Esse dos bloquinhos é difícil. Passei! Nossa, Eduarda, agora é só parco assim, ó. Fininho. Não, eu caí no último. Ai, 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 não, não. Nossa, está muito difícil isso aqui. Eduarda, agora todos os parcos são bem fininhos, ó. A gente tem que pular bem em cima disso aqui. Se concentra, Marcelo, ó. Gente, mas é muito difícil. Esse é o parco 100, né? É, gente, já está no número 100 de parco 100 aqui, Eduarda. Nossa. Agora eles estão inclinados. Confunde o bloco, sabe? Oi, confunde, porque eles são muito fininhos, Fih. É tu aqui, Eduarda? Ah, está indo bem. Sou eu, sou eu, sou eu. Aqui eu vou bular, né? Obviamente. Ó, ó, ó. Olha como eu bolo. As vezes não vale a pena. As vezes a gente não consegue fazer... Nossa, eu não consigo nem fazer o direito, né? Nossa, eu consegui passar aqui. Consegui passar aqui. Se a gente falar até o direito, tá difícil, Fih. Cadê tu, Eduarda? Estou te vendo. Gente, ela está caindo toda hora. Ela não está conseguindo passar, né? Fih, Marcelo, bola está te esperando. Deixa eu ver a minha cara de bola. Marcelo, eu estou sem esperança já. Olha a minha cara de bola, gente. Não, eu fico caindo. Eduarda, então eu acho que eu sou o melhor homem bola de que existe, né, do mundo. Marcelo... Eduarda, é fácil isso. Eu não estou passando aí. Não estou conseguindo. Não. Olha como tu está indo, igual doida. Está indo igual doida, tu está girando. Claro, né, Marcelo? Até porque como que eu vou conseguir chegar aqui em cima? Fih, vem na paz, vem caminhando na paz. Ai, consegui. Ai, ufa, meu Deus do céu. Agora esse pacote tem que fazer, Eduarda. Esse é fácil, esse é fácil. É fácil, fácil. Não, agora esse aqui é difícil. Esse aqui é o mais fácil que tem, Eduarda. É, é o mais fácil, estou vendo que é o mais fácil. Eduarda, é só pular reto. Boa, Eduarda. Ai, suei. Não, não, quase que eu caio. Meu Deus do céu, cuidado. Nossa, aqui... Não, nossa, esse é difícil, Eduarda. Nossa, Marcelo, é só escalar ele, relaxa, é facinho. Não, mas ele é difícil de escalar porque ele é muito fino. Eu consegui, graças a Deus. Nossa, eu estou conseguindo, vem. Marcelo, você tem que pular em cima, você já fica pulando igual o... Isso, vem, 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 vem. E agora, aquele de escalar? É, é tudo de escalar, vem. É, escala tudo. Irada, hein, não pode encostar no amarelo, né, pelo que eu sei. Pula ali pro meio. Bora, Eduarda, estamos indo bem. Nossa, isso aqui parece um papel. Nossa, é muito fino esse, gente. O que é isso, gente? Morri, Eduarda, encostei. Nossa, é muito fino, não dá nem pra ver direito. Vem, Marcelo, vem. Olha esse aqui, que difícil que é. Eu achei isso, tá ali em cima. Não, claro que é só ir por cima, mas assim... Ah, ah, Eduarda, tem nada de difícil. Deixa eu te explicar, é uma parede, né, só. Eduarda, é muito fácil passar desse aqui. Não! Ué, você não tava falando que era fácil passar desse? Eduarda, foi erro, desculpa, não foi culpa minha. Aham, sei. Eduarda, eu tô sentindo que a gente já tá chegando no final, é o final lá. É o final? É o final, vamos correr pra chegar no final logo? Vamos, vamos sim. Vambora, vambora. Gente, agora a gente vai ficar focado pra gente conseguir chegar até o final. Não, eu caí no último. Nossa, Eduarda, que azaco. Ainda bem que eu não sou você, calma. Fedorento, nem me espera lá. Ô, o branco é difícil, Eduarda. Nossa, o branco é muito difícil, porque a bola também é branca e começa a atrapalhar. Você confunde tudo. Confunde tudo, é o que eu tô acabando de fazer. Nossa, esse próximo é muito difícil. Nossa, a gente já passou por muita coisa, Eduarda, olha lá embaixo. É verdade, a gente... Nossa, a gente passou por isso tudo. Calma, calma, Marcelo. Passei! Até babei, gente. Passei, Eduarda, vem no sapato. Marcelo, não tô conseguindo ir no sapato, não. Eduarda, vem no chinelo, então. Vem devagarinho. Tá correndo, tu não para. Vai dar certo, né? Marcelo, eu não... Não! No último! Eduarda, tu caiu no último. Garoto, eu falei pra você. Vem devagar. Marcelo, mas no devagar, às vezes eu passo o bloco. Não, pode passar bloco. Passar bloco é proibido. Nossa senhora, Eduarda tá sendo a pior. Ficador de bola do... Boa, Eduarda. Boa, Eduarda. Nossa. Não, que isso. Eu tinha pulado. Eu tinha pulado, Marcelo. Tem que parar de apertar uma hora, tu sabe, né? Tem que parar de apertar nada, não, Marcelo. É, cara. Não tem como vir direto, não. Não, meu Deus do céu. Ainda fica aparecendo coisa na tela quando a gente morre. Troço chato. Porque você não pode parar. Marcelo, eu tô quase gastando Robux. Tá maluca, garota? Vai gastar Robux? Tem muita coisa mais difícil aqui, ó. Boa, Eduarda. Isso. Boa, Eduarda. Ai, meu Deus. Boa, Eduarda. Não bota a pressão, não. Não bota a pressão, não! Passou! Ai, meu Deus. Quase que eu caio. Quase que eu caio, meu Deus do céu. É o que eu botei, Eduarda. Te ajudou a ficar mais nervosa. Jesus, Maria e José... Nossa, eu encostei na amarela. A única coisa que eu tenho que encostar... Você me atrapalhou, Marcelo. Você me atrapalhou. Essa é a verdade. Gente, sempre sou eu que atrapalha, Eduarda. Só pode ser isso. Vem, Eduarda. Vem logo. Agora eu não tô conseguindo mais subir, porque você me atrapalhou. Eu caí, gente. Que isso? Gente, eu caí sem querer. Eu fiquei brincando. Marcelo, como é que passa disso agora? Cara, que eu tô caindo no primeiro agora. É pular duas vezes. Tu sabe, né? Meu Deus, tu não tava pulando duas vezes? Não. Meu Deus do céu, Eduarda. Tudo é duas vezes aqui, ó. Duas vezes e já passei por cima. Quero nem saber. Eduarda, lembra que não pode parar, né? Aqui, é uma vez só. Ai, meu Deus do céu. Ah, vou pular duas pra pular lá. Pula duas não, que eu acabei de... Meu, deu certo. Pulando uma ou duas? Pulando duas. Puxa, mas eu não tava dando, não. Saí pulando igual doida. Ah, deu certo, Eduarda. Marcelo, o próximo é muito difícil. Eduarda, o próximo eu acho que tá eleito o jogo mais fácil até agora. Aqui, passei de primeira, Eduarda. Não! É, de primeira. Vai lá, de primeira. Não, mas foi no último, Eduarda, que eu caí, tá? Não vem, não. Agora eu caio no terceiro. Calma aí, Marcelo. Vamos focar. Vamos se concentrar aqui, porque eu tô sentindo que tu tá conseguindo, Marcelo. Nossa, o próximo não dá pra entender aonde você pula. Ah, tem que ser de lado, Eduarda. Esse aqui, ó. Nossa, mas a Eduarda aqui, indo bem? Era eu, né? Não dá pra escalar, é isso então? É isso que eu tô entendendo. Tu tá entendendo isso? Eu não tô... Ai, dá, dá sim, dá sim, dá sim. Dá sim, graças a Deus. Gente, eu não tô conseguindo passar desse não, Eduarda. Pode ir passando, Eduarda. Passei, viu? Olha como é que eu sou boa, você ainda tava falando que eu era ruim. Olha que abisso. Eduarda, eu tenho que provar pro pessoal de casa. Uou! Marcelo! O que foi? Passa desse, olha como é que eu tô pulando aqui, ó. Que isso, garoto? Eu quero também, calma aí. Vem, vem, tô te esperando. Eduarda, tá pulando muito alto, gente. Ah, já sei como eu vou passar. Vou passar assim, ó. Ó, ó. Não, não, não. Sobe, 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 sobe. Vamos embora, Marcelo. O que é que tem que fazer aqui? Ele empurra. Mas tem que passar no lugar ali que vai dar, não? Uai! Passamos, Eduarda. Muito fácil. Aqui é pulo duro. Olha o final ali, o final tá muito perto. Sobe nesse preto aqui. Eu subi pelo canto, calo seu corpo. Também. Peguei checkpoint, pula aqui duas vezes, pula aqui duas vezes. Eduarda, fala a verdade. Fácil, até agora. Foi eu e tu juntas. Marcelo, eu não sei. Eu acho que é a gente. Marcelo, eu caí de novo. Eduarda, é fácil. Por incrível que pareça, pode não parecer. Tu me espere. Eduarda, eu te esperar. Tu nunca vai me esperar, né? Eduarda, eu quero te esperar, mas a gente tá quase chegando ali. O negócio tá na minha frente. Ui, consegui, consegui, consegui. Fih, é só vir reto. Tô indo reto. Gente, eu nem acredito que a gente tá chegando aqui. Oi, Marcelo, é muito fácil. Será que vai chegar pra gente abrir? Nossa senhora, não pode encostar no negócio vermelho, não? Quem me avisa, tá aí? O negócio vermelho que tu encostou, Marcelo. Ah, o negócio vermelho, né? Torre vermelho gigante. Ai, meu Deus. Nossa, quase que eu caí. Nossa! Cuidado, Eduarda. Me tem. Cadê tu? Tu tá onde? Tô lá na frente, Eduarda. Olha a bola aqui, ó, pulando. Cadê? Não tô te vendo, não. Aqui, ó. Ah, ué, tudo bem, Marcelo? Passei rapidinho, viu? Tô chegando, tô chegando. Olha o final ali, Eduarda, na nossa frente. Meu Deus, o finalzão! Tá chegando, tá chegando. Ele tá, tá chegando. Ué, é só pular aqui, gente, tá fácil demais. Marcelo, eu acho que esse foi o minigame mais fácil. Calma aí, que aqui ficou difícil, ó. Aqui tem que ir pro lado e pro outro, Eduarda. Nossa, eu caí no meio. Você pegou o checkpoint? Não sei qual foi o meu último checkpoint. Nossa, não pegou, tá? Só um pouquinho mais. Vem, vem. Ó, vem, Eduarda, porque além de passar disso aí, você precisa fazer um zigue-zague aqui, ó. Esse amarelo aí é um zigue-zague, ó. Nossa... Não tem como ir por cima, tem coisa vermelha. Ó, passa pro lado, passa pro outro. Boa. Passa pro lado, passa pro outro. Perfeito, Eduarda. Ótima colocação, Marcelo. Ótima colocação. Oxe, isso aqui é fácil. É só passar por cima. É só... Oxe, o que é isso? Nossa, botaram coisa amarela pra gente não usar. Não precisa. Nossa, eu caí. Eu caí. Eu já caí, Marcelo. Marcelo, eu já caí. Como? Tu caiu? Eu caí caindo, ué. Fazer o que acontece. Exato, eu tô chegando no final. Eu tô vendo... Ai! Batindo o negócio aqui, gente. Ó, eu tô chegando e é contigo. Ai, bati com a cabeça. Não pode. Cadê, Eduarda? Vem, vem. Bora, bora, bora. Vambora, bora, 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 bora. Oxe, o que é isso? A gente pulou errado, Eduarda. Ah, Marcelo, eu vou vir por aqui. Ih, não pode. Tu vai bular. Não pode? Claro que pode aqui, ó. Aqui, 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 pelo cantinho. Marcelo, aqui, ó. Pelo cantinho, pelo cantinho. Ai! Nossa, caí. Não dá, Eduarda, pra ir por onde a gente quer. Marcelo, muito difícil. Olha, eu descobri, Eduarda, que no final vai ter uma Lucky Block pra gente abrir. Acabei de descobrir. Uma Lucky Block? Exatamente, Eduarda, vambora. Ó, ó. Nossa, mas isso aqui é impossível. No final, eles decidiram deixar difícil. Nossa, só no final também, né? É, porque eu não aceito assim, ó. Marcelo, é muito difícil não encostar nesse vermelho. Não é nada, filho. Também achei que era, mas eu consegui passar de boa. Não tô conseguindo, não. Olha o final. Tá aqui na minha frente, Eduarda. Marcelo, não tô conseguindo passar. Cadê, garota? Vem o... Tô nervosa, não tô conseguindo. Eduarda, tô esperando aqui no campo do morro, porque aqui é onde vem cedofia. Calma, eu tenho que calcular aqui. Ah, calcular o quê? A conta de matemática? Não, Marcelo, como eu não encostar nesse vermelho? Não tô conseguindo. Vou que nem doida. É isso. É esse o segredo. Esse é o segredo. Vem, Eduarda, corre na frente. Já morri. Eu vi. Deu pra correr nada, não. Não deu. Bora, Eduarda, finalmente a bola, minha filha. Ah, finalmente também, né, Marcelo? Demorei tanto. Eduarda, olha aí, a gente conseguiu chegar no final. Esse é o final? É o final, Eduarda. Ai, que bom. Eduarda, eu cliquei em algum lugar e eu acho que a gente virou uma bola super rápida. Ai, meu Deus. Meu Deus, Eduarda, olha onde eu tô. Eu tô no desafio aqui. Meu Deus, Marcelo, é mesmo. Nossa, eu tô... Eu também tô aqui. Ô, esse é legal, hein, Eduarda. Esse é maneiro mesmo, Marcelo. Não, nunca desisto. Eu desisto. Eu caí também, Marcelo. Então é isso, galera. Se você gostou desse vídeo de hobby com bola aqui no Roblox, já deixa o seu like, se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho pra você não perder nenhum vídeo, tá bom? Passa no canal da Eduarda, que lá também tem gente que vai lá. Sim, 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 sim. E se você aí quiser continuar assistindo o vídeo de Roblox, gente, é só clicar em algum desses vídeos que estão aparecendo aqui na tela. É só pegar o seu dedo e só clicar, gente. Um beijo, um queijo e tchau, Eduarda. Beijo!